Minha gente querida, o programa Saúde e Fé de hoje vai falar sobre a saúde do sangue, festa de Corpus Christi. Presente em todo o nosso corpo, o sangue é indispensável para a nossa sobrevivência. E se algo estiver errado, pode afetar toda a nossa saúde. As doenças relacionadas ao sangue, chamadas de hematológicas, não tem prevenção. Porém, o diagnóstico precoce da doença aumenta as chances de cura. Por isso, é importante termos conhecimento sobre os sintomas de algumas doenças no sangue. Elas podem ser desde problemas hematológicos, mais simples, até o câncer sanguíneo. E para falar sobre a importância da saúde do sangue, eu e você vamos receber um especialista em sangue, um hematologista, o Dr. Glauco Plens. Doutor, boa noite, bem-vindo. Entra aqui na salinha da saúde, doutor. Boa noite. Seja muito bem-vindo, doutor. Que alegria, viu? Muito obrigado. Prazer estar aqui, agradeço o convite. Espero que a gente possa contribuir, né, informando as pessoas para a melhora da saúde da população. O programa Saúde e Fé, a Rede Aparecida, que agradece de coração, doutor. Por favor, vamos sentar com muito carinho aqui. Gente, o Dr. Glauco já está aqui, hematologista, no dia de Corpus Christi. Que a gente fala do corpo e o sangue do Senhor. Receber um hematologista é um motivo, assim, de muita honra, de muito orgulho. E para a gente esclarecer sobre a importância do nosso sangue. Talvez, doutor, assim, para a gente começar, por que o sangue é tão importante, né, no nosso organismo? O sangue é um tecido vivo, né, é uma parte, um órgão do nosso organismo que está presente no corpo todo. O sangue, ele circula, nutre, oxigena, faz com que haja uma defesa imunológica em todos os outros órgãos. Então, a gente fazendo, estudando a hematologia, que é a doença que estuda as doenças do sangue, a gente interage com todos os outros especialistas, né, porque, por exemplo, uma gestante que esteja com anemia, ela vai buscar o hematologista para poder melhorar essa condição dela para a gravidez. Então, a gente participa de todas as outras patologias e isso mostra que o sangue está em todo lugar do nosso organismo. Então, ele é uma área, assim, fundamental, né, uma área que dá muito conhecimento, muito estudo, né, e a gente tem uma base de clínica médica que é para poder conseguir suprir todas as necessidades aí da especialidade. E ainda hoje você, nós fizemos uma matéria especial, vamos falar sobre doação de sangue, a importância da doação de sangue. Na festa de Corpus Christi, a gente tem que incentivar doação de sangue. Como é que é constituído o sangue? Quando a gente olha, está valendo ainda aqueles conceitos que a gente estudou lá nas aulinhas de biologia, lá atrás, doutor, ou seja, hemácia, leucócito, plaqueta, plasma, está valendo isso ainda, doutor? Está, está valendo, né, o organismo do ser humano continua o mesmo, as evoluções tecnológicas ainda não mudaram isso, espero que não mudem. Então, sim, o sangue, ele é fabricado, ele tem uma parte celular que é fabricada pela medula óssea, né, os glóbulos vermelhos, os brancos e células da coagulação, plaquetas. E ele tem a parte também, que é a parte não celular, que é o plasma, onde tem, o plasma também transporta os hormônios, transporta o açúcar, transporta os lipídios, tudo aquilo que você ingere é absorvido e transportado pelo sangue para ser utilizado. Então, o sangue tem mais do que a função só da questão da parte celular. Ô, doutor Glauco, quando a gente vê um sangue, um cortezinho, a gente vê a parte vermelha. A parte vermelha talvez seja a maior quantidade, mas não é só a parte vermelha que constitui o sangue. A parte vermelha é chamada, então, os... Os glóbulos vermelhos, as hemácias. As hemácias, né? E qual é a função dessas hemácias no corpo? Hemácias têm uma função específica de transportar o oxigênio. Sem o oxigênio, a gente não utiliza a energia, né, que vem da queima dos açúcares, dos lipídios, que vão gerar energia para o seu organismo. Então, se você não tem a transporte de oxigênio, o organismo entra em colapso. Então, glóbulos vermelhos igual hemácias, igual oxigênio. E eu fico imaginando, e a gente vai daqui um pouquinho descobrir, as doenças próprias dos glóbulos vermelhos, né? Tá, mas também tem, a gente vê mais o glóbulo, a parte vermelhada do sangue, mas também tem os leucócitos, né? Isso. Que é a parte branca. Que é a parte dos glóbulos brancos, né? O que que faz os leucócitos em nosso organismo? Eles são células da imunidade. Eles fazem a defesa tanto imediata quanto aquela que faz desenvolver anticorpos, posteriormente a uma infecção. Ah, então, doutor, vamos atualizar alguns dados assim. Então, quer dizer que quando a gente toma uma vacina, coronavírus, etc., então é para potencializar os glóbulos brancos. Isso. Nosso sistema de defesa. Isso, você acorda os glóbulos brancos capazes de produzir anticorpos contra aquele vírus e ele passa a fazer uma resposta imunológica pelo estímulo da vacina e não da doença, fazendo com que você fique imunocompetente contra aquela doença com uma grande margem de segurança. E as plaquetas fazem o quê? Elas fazem a coagulação, a primeira etapa da coagulação do sangue. Quando a gente tem um cortezinho, elas vão lá para fazer estancar o sangue, é isso? Exatamente, elas fazem o primeiro plugue ali de contenção da hemorragia. Sem ela, não tem essa primeira etapa, não tem da primeira, não tem a segunda, então a suficiência dela é grave. Se não tiver plaqueta, quando tem um corte, o sangue vai jorrar. Até alguém comprimir. Que maravilha, já chegou pergunta aqui no Saúde e Fé, que maravilha. O Matheus Borges, de Caraguatatua. Obrigado, Matheus, Deus te abençoe. Bem-vindo aí ao nosso Saúde e Fé, nessa data tão especial, né, Matheus? Boa noite, Frei. Doutor, quais os exames eu posso fazer para acompanhar a saúde do meu sangue regularmente? Porque é comum, doutor, quando a gente vai, passa no médico, ele pede aquele famoso hemograma, né, um estudo do sangue. Qual é a importância disso, doutor? Então, a gente tem que lembrar que, assim, a hematologia, ela tem uma parte benigna das doenças que não são relacionadas a câncer e tem as doenças relacionadas a isso. Então, ó, esse hemograma, ele é muito importante para verificar a saúde da pessoa naquele momento, principalmente com relação às molestias benignas. Então, por exemplo, se você tem uma desnutrição, o sangue pode indicar isso, né? E se você tem alguma afecção crônica, se você tem, assim, uma série de distúrbios que o hemograma vai identificar. Então, agora, uma leucemia, por exemplo, ela não é previsível quando ela vai acontecer e ela se instala de uma maneira rápida. Então, não tem como a gente ficar fazendo, ah, vamos fazer um hemograma todo mês para ver se vai começar uma leucemia durante toda a sua vida. Eu já vou depois atacar as doenças do sangue, doutor, eu vou atacar. Aliás, é o tema de hoje. Mas a gente está querendo entender, já que ele é um hematologista, se tem alguém nesse planeta que entende do sangue, está aqui hoje, minha gente, olha, entrando na sua casa nesse feriado especial para a gente entender sobre o sangue, é maravilhoso demais. Agora, eu quero perguntar, antes de chamar o intervalo, de a gente falar das doenças, quando a gente fala assim, ah, o meu tipo de sanguíneo é A positivo, por que que um outro é O positivo, B positivo, AB, doutor? Por que que isso? Por que essa catalogação aí diferente? Porque o glóbulo vermelho, ele tem na sua superfície substâncias que não são iguais de uma pessoa para outra e que são reconhecidas pelo sistema imunológico da pessoa que não tem aquela substância. Então, isso faz com que um sangue que tenha um açúcar de um tipo A, ele seja diferente de uma pessoa que tem um açúcar ali na superfície, que é do tipo B. Então, quem tem tipo A vai desenvolver um anticorpo contra o B, porque o sistema imunológico vai reconhecer como diferente. Então, é essa diferença de composição de superfície do glóbulo vermelho, da hemácia, é que faz com que as pessoas tenham diferentes características que podem ser reconhecidas pelo organismo da outra pessoa com os anticorpos atacando esse sistema diferente. Agora, doutor, é claro que a gente não vai explicar aqui, não é o momento assim, quem doa, quem recebe, quem recebe, quem doa os tipos assim. Mas assim, por que que, por exemplo, o meu é A positivo, pode também ter um A negativo. De onde vem esse positivo e esse negativo aí, doutor? Esse é um outro sistema de proteínas da superfície do glóbulo vermelho, que também diferenciam se ela está presente ou não. Quando ela está presente, é RH positivo. E se ela não está presente, é RH negativo. É uma substância que o organismo de quem está recebendo o sangue reconhece. E se ele não tiver, ele vai fazer uma reação imunológica contra esse sangue, destruindo esse antígeno como se fosse um órgão estranho, uma infecção, uma coisa assim. Eu pergunto para você, você sabe o seu tipo sanguíneo? Qual a classificação do seu sangue? Você sabe disso? Procure saber, né? Procure saber, é importante até na carteirinha, é importante. Agora, doutor, por exemplo, é claro que isso não acontece, um engano, um engano na hora da doação. Por exemplo, se eu sou A positivo, se eu precisar de sangue lá e me colocarem um O negativo, o sangue não vai casar lá dentro do meu organismo? Ou seja, pode ter uma reação, uma reação até mesmo negativa, doutor? Esse exemplo que você deu fica compatível, porque não precisa ser exatamente a mesma letra. Eu acertei, então. É, acertou. Arriscou, pegou lá o acaso, sobreviveu. Mas, assim, não existe transfusão de sangue que não seja feita com testes e retestes. Claro, né? A seriedade é muito grande, né? É, o sistema de controle de banco de sangue, hoje em dia, é uma coisa muito interessante, muito boa. A qualidade é sempre muito garantida em praticamente todos os serviços. E até isso da década de 80 para cá, melhorou muito, porque até então, antes do advento da AIDS, os bancos de sangue eram uma coisa meio largada, assim. De lá para cá se tornou uma coisa, assim, muito rigorosa. Então, agora, como tem esse sistema de segurança, é muito difícil haver erro. E quando a pessoa chega, ah, mas eu tenho na minha camisa, que eu sou piloto, e eu tenho na minha camisa, ó, positivo. Ninguém acredita nisso. Mesmo que você leve uma carteirinha de doador, eu doei sangue, eu sou ó, positivo. Tem que fazer o teste. Tem que fazer o teste. Nunca vai ser feita uma transfusão que não se baseie na segurança do teste, que é feito depois que o paciente entrou no sistema de saúde. Tem que fazer de novo. E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, nesse dia tão especial. Dia de corpos, Cristo. O corpo e o sangue do Senhor. Por isso que nesse dia tão especial, trouxemos aqui um especialista em sangue, o doutor Glauco Plens, nosso médico hematologista, que está nos falando, ensinando, e a gente está aprendendo muita coisa sobre o nosso sangue, como cuidar bem da saúde do nosso sangue. Doutor, no primeiro bloco, a gente entendeu a composição do sangue, a gente entendeu os tipos de sangue, A positivo, O negativo, enfim. Agora, a gente sabe, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Já aprendemos. Vamos falar um pouquinho sobre os glóbulos vermelhos. Nos glóbulos vermelhos, que imagino que seja a maior quantidade, quais são as doenças que atingem os glóbulos vermelhos responsáveis pela oxigenação do nosso organismo, doutor? Então, existe um raciocínio que toda aula de hematologia tem, que é o glóbulo vermelho, ele pode ficar, levar o paciente a um dano, um prejuízo, uma doença, ou porque ele não foi produzido, ou porque ele foi destruído, ou porque você perdeu hemorragicamente o glóbulo vermelho. Então, esse é o raciocínio básico. Então, você, quando vai ver as doenças, o que deixa de produzir o glóbulo vermelho? Distúrbios nutricionais, a anemia por deficiência de ferro, por exemplo, é a doença mais prevalente. Anemia. Anemia. Tá. E aí, nesse caso, a anemia chama anemia ferro-priva, que a anemia não é uma doença, a anemia é um sinal de doença. Então, se eu tenho, por exemplo, uma insuficiência renal crônica... É uma deficiência de... Isso, eu tenho anemia, mas o meu diagnóstico é a insuficiência renal crônica, não é a doença do sangue. É uma coisa, é o sinal... Que provoca... Isso. Então, a anemia é um sinal de doença. Tá. Então, tem os distúrbios nutricionais, tem os distúrbios por falta de produção. Então, se a medula é infiltrada por alguma neoplasia, alguma doença maligna, ela deixa de produzir o glóbulo vermelho. Então, nesse caso, seria secundária a uma infiltração que pode ou não ser hematológica. Aí, você tem as doenças genéticas, que fazem produzir menos, como a talassemia. E também, aí você vai para o outro... Existem várias outras, claro, mas assim, aí, só para exemplificar, você pode ter a destruição. Então, tem as anemias hemolíticas, né? Então, você tem uma anemia falciforme, ela é genética, mas ela destrói o sangue na periferia. Então, é uma outra causa e todas essas doenças benignas. Ok. E você pode ter a perda. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma úlcera gástrica, ela pode ser assintomática da úlcera gástrica, sangrar, não perceber porque aquilo está envolvido ali nas fezes, e a pessoa desenvolve uma anemia por conta da perda, né? E aí, você vai ver nos exames de sangue que as características levam pela perda, e você vai procurar o que é, pode ser uma úlcera. Ok. O senhor citou, eu já vou entrar nos glóbulos brancos, doutor. O senhor citou, assim, várias vezes, medula óssea. O que é isso? É a fábrica do sangue? É lá que o sangue é produzido totalmente, doutor? Isso, é a fábrica, é lá que é produzido totalmente. Todos os elementos celulares do sangue são produzidos na medula óssea, que fica na parte vermelha do miolinho do osso ali, que a gente vê isso... É dentro do osso? Dentro do osso. É o tutano lá, doutor. É, quando você pega a coxinha da galinha, ela quebra o osso e é a medula óssea da galinha. Ok. Tá certo? A gente tem isso em uma boa parte dos nossos ossos, não em todos, claro. É ali a fábrica. É a fábrica, onde tudo é produzido. Tem que cuidar bem da fábrica, gente. Chegou pergunta, chegaram perguntas aqui. A Mariana Silva, de Brasília. Boa noite, Mariana. Que Deus te abençoe. Que bom que você está acompanhando hoje, nesse feriado, Saúde e Fé, Mariana. Seja muito bem-vinda, viu? Doutor Glauco, é verdade que a anemia, portanto, dos glóbulos vermelhos, é a deficiência de ferro no sangue? Como melhorar isso, doutor? E aí, dentro dessa pergunta, não, tem que comer bastante brócolis, comer bastante saladas verdes. É importante, doutor? Respondendo aí a Mariana. Então, a anemia por deficiência de ferro é um tipo de anemia. Então, como eu falei, anemia é um sinal. Se a pessoa tem uma desnutrição, às vezes até por acesso, falta de acesso a uma boa alimentação, então ela vai ter deficiência de ferro, o que é muito comum, infelizmente, nas crianças, que não tem um bom nível... Uma alimentação saudável. Saudável, um bom nível socioeconômico. Então, essa questão da dieta infantil, da merenda escolar, tudo isso é fundamental num país como o nosso e a grande parte do mundo, né? Porque os privilegiados são, infelizmente, a minoria. Então, você tem que ter uma boa alimentação. E aí, a alimentação contendo todos os grupos de produto é muito importante, porque você pode... Se você não come salada ou alimentos crus, você não ingere uma vitamina que chama ácido fólico. Sem ácido fólico, você vai ter anemia por deficiência de ácido fólico, chamada anemia megaloblástica. Então, a palavra anemia sozinha não é diagnóstico de nada, mas se eu falo megaloblástica, aí eu estou fazendo o diagnóstico por deficiência nutricional. Ok. Então, é importante que você, pai e mãe, incentive aí, desde criança, os seus filhos comerem saladas. Quanto mais colorido um prato, melhor, viu? Agora, como é que eu sei que eu estou com anemia? Que sintomas que o meu organismo começa a dar? Dizer, opa, é uma anemia que está se instalando aí, doutor. Ou é muito silenciosa a coisa? De maneira, na maioria das vezes, é silencioso, né? Existem as hemorragias agudas. Por exemplo, uma mulher que tem um fluxo menstrual intenso numa semana, ela vai desenvolver uma anemia, vai ser rápido, dois, três vezes ela está sintomática. Mas os sintomas é a fadigabilidade. Você percebe que a sua energia caiu muito, que você cansa muito antes. Você sobe uma escada que você subia sempre e ali você chega lá em cima, você está ofegante. Você sobe uma rampinha ali que você caminhava tranquilamente e você passa a ficar ofegante. Então, essa é a principal característica da instalação à fadiga. E uma vez que instalou, que tratamento que a gente tem? Aí é o diagnóstico, né? Então, uma vez que você tem a anemia, que é um sinal de doença, você procurando um médico, em geral, para avaliar uma anemia, o ideal é que um clínico atenda ou um pediatra a primeira vez. Porque ele vai ver se isso é sangue, rim, se pode ser um reumatismo, se pode ser uma doença infecciosa de caráter insidioso. Então, é importante que um médico que está lá no bairro, que está lá perto da sua casa, ele te veja rapidamente. Esse é que é o ponto fundamental. Não existem muitos hematologistas. Então, todo mundo que tiver anemia e for hematologista, não vai dar conta. Então, é importante que haja acesso à saúde. A primeira porta de entrada é que sejam os generalistas. Maravilha. A pergunta chegando, Flávio Castro, de Curitiba. Obrigado, Flávio. Deus te abençoe. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Frei. Gostaria de saber do doutor, com que frequência nós temos que fazer o exame de sangue? O check-up e o exame de sangue são a mesma coisa? Pergunta o nosso amigo Flávio, doutor. O check-up e o exame de sangue não são a mesma coisa. O exame de sangue é feito fazendo parte do check-up ou fazendo parte de um paciente que tem sintomas, buscando um diagnóstico. Então, o check-up é um contexto, na verdade, né? E a frequência varia muito com a idade e com a condição de saúde que a pessoa tem. Então, existe o início da vida, é importante fazer uma vez ou duas ali, primeiro, segundo ano de vida. Hoje em dia tem o teste do pezinho, que é um exame do sangue, que ajuda muito, porque ele já faz uma grande triagem. Aí o acompanhamento com o pediatra, tudo vai medir quem precisa mais ou menos. Então, uma adolescência muito rara a gente precisar de fazer esse tipo de exame e depois, na terceira, quarta década em diante, a frequência a cada ano, a cada dois anos é interessante para você buscar diagnóstico de várias patologias dentro de um contexto de check-up. Aproveitar que temos um hematologista especialista aqui. Agora, doutor, já entendemos um pouquinho as doenças dos glóbulos vermelhos, hemácias, responsáveis pela oxigenação. Vamos agora no outro grupo, outra categoria. Os glóbulos brancos, leucócitos. Até acho que por intuição, leucócito, leucemia, muito parecido. As principais doenças dos glóbulos brancos, doutor? Então, os glóbulos brancos, as principais doenças relacionadas realmente são as leucemias, né? Que parece o nome e tem um outro mito aí que a gente sempre tenta desfazer, que é a anemia da leucemia, porque isso assusta, principalmente como é muito prevalente nas crianças. Ah, meu filho está sempre com anemia, ele vai ter uma leucemia? Não vai. A anemia... São fontes diferentes. É, são fontes, são doenças de origem diferentes. Então, você tem basicamente assim, as principais doenças dos glóbulos brancos são as leucemias. Existem outras. O glóbulo branco pode ser ausentado do organismo por doenças autoimunes, os reumatismos, por falta de produção na medula, por exemplo, por aplasia de medula óssea, tem doenças congênitas, tem uma série de doenças benignas também relacionadas aos leucócitos, mas as mais prevalentes aí são... Agora, uma leucemia, que é um sinônimo de câncer no sangue, leucemia igual câncer no sangue, o que é uma produção exagerada dos glóbulos brancos ou uma produção deficitária dos glóbulos brancos? É uma produção deficitária dos glóbulos brancos saudáveis e exagerada de um glóbulo branco que é inútil. Isso tem que sintoma que o organismo dá? A queda da imunidade. Nessa patologia principal... Qualquer doença chega ali e... O sintoma mais comum das agudas, das leucemias chamadas agudas, é a pessoa ter uma infecção que sararia facilmente, né? Eu tive uma amidalite, fui lá, tomei antibiótico, em três dias fiquei bom, muito bom. Eu tomei, melhorei um pouco, passou cinco dias, a febre voltou, eu precisei trocar o antibiótico e não fiquei muito bom, depois de três, quatro dias de tratamento, já trocado o antibiótico. Aí você faz o exame de sangue e você vai ver que as células boas não estão lá e podem ou não aparecer as células inúteis. Mas é um exame de laboratório, é um diagnóstico. É o hemograma. É o hemograma, é contado. A que dá a pista para o diagnóstico é o hemograma e em tese o que faz o diagnóstico é o exame da própria medula. Entendi. Gente, quantas informações valiosíssimas. No dia de corpos, se entendendo sobre o nosso sangue, é uma dádiva de Deus, viu? Que maravilha, viu, gente? Você viu a conscientização, junho vermelho, dia de corpos cristes, mesmo o sagrado coração de Jesus, doação de sangue. Não custa, salva vidas. Você viu em casos de acidentes e outras doenças, onde há perdas de sangue. Então é importante aumentar o estoque nesse momento. Então doar sangue é um ato de nobreza, nobreza de alma. Então procure aí o hemocentro de sua cidade. Não espere ligarem na televisão, no rádio, enfim, chamarem. Está lá. Vai lá, dá uma passadinha. Sente que você está bem. Vai lá, doe. Porque o seu sangue, de repente, é aquele tipo, mas naquela cirurgia vão precisar de outro, mas o estoque vai sendo refeito. Então doar sangue é um ato de nobreza. Salva vidas. É isso, doutor? É isso mesmo. A doação de sangue é fundamental para várias situações de tratamento. Sem ela, esses tratamentos seriam impossíveis de serem realizados. Um exemplo foi que o rapaz lá que sofreu um acidente de moto mostrou. Isso pode acontecer comigo, com você. Com qualquer um de nós. Então, assim, se você quer que o sistema de saúde funcione bem, você tem que doar sangue. Alguém da sua família, alguém próximo a você, ou você mesmo, vai precisar em algum momento. Então, se o sistema funciona bem, quando essas pessoas precisarem, elas vão ser atendidas adequadamente. Nós temos esse baixo índice de adesão à doação de sangue, 1,9%, por falta de haver campanhas públicas, de saúde pública para isso, ao longo da história. Eu estou 30 anos fazendo hematologia e eu nunca vi uma campanha bem feita, como a gente vê, por exemplo, para nódulo de mama, né? Que é uma coisa que tem um apelo do artista, uma explicação do porquê. E a gente só fala assim, dois sangues salva vidas. Mas que vidas? De que situação? Esse rapaz do trauma... Mostrou um fato concreto. Mostrou um fato concreto. as crianças, os neonatos, gestantes que têm hemorragia no parto, cirurgias cardíacas, pacientes de UTI de qualquer idade, UTI pediátrica, UTI adulta. Tudo isso só funciona... Transplantes, assim, né? Transplantes, até transplantes de fígado, não só da medula, transplantes de coração. Então, assim, tudo isso funciona desde que tenha um banco de sangue bem ajustado. Se não tiver, você vai ter deficiências fundamentais que vão impedir esses tratamentos. A oncologia é a parte mais famosa, tal, porque quem tem leucemia toma muita transfusão, tal. Mas existe todo um leque de patologias relacionadas. Todos podem ter faixa etária específica para doar? Por exemplo, uma criança pode doar? Um adulto pode doar para a criança? E como é que é, doutor? A faixa etária é de 16 a 18 anos com autorização dos pais presentes no serviço de doação. E de 18 até 69 anos. Ok. De 60 a 69, a pessoa já tem que ter doado alguma vez para saber que ela tem uma saúde adequada para isso. Maravilha. Doutor, fale um pouquinho, então, das nossas famosas plaquetas, doutor, que é mais um elemento aí do sangue, que a gente não conseguiu falar no bloco anterior. Mas agora o doutor vai explicar a importância das plaquetas. Na hora que você se corta, lá vão elas estancar aquele sanguinho naquela feridinha lá. Exatamente. A plaqueta, ela é a parte que inicia o sistema de coagulação do seu sangue, fazendo a primeira barreira da hemorragia. Então, ela é fundamental. Existem várias patologias benignas e malignas que fazem com que a contagem, que as plaquetas desapareçam do sangue. E você pode repor por sangue doado. Inclusive, existe um tipo específico de doação de plaquetas em uma máquina que ela pega, retira seu sangue, retira as plaquetas que estão sobrando do seu organismo e devolve todo o resto. Então, o glóbulo vermelho, o plasma, o glóbulo branco, tudo volta. Só tem a doação de plaqueta. Então, isso é para quem se interessar, pode procurar o serviço, porque essas doações específicas de plaqueta, uma doação equivale a oito doadores. Então, faz uma diferença grande. Que maravilha, gente. Olha, deixa eu falar um negócio também, uma ação social solidária. Você sabe que nós estamos no mês de junho, é frio, junho, julho, nós estamos no inverno. E no inverno, minha gente, assim, muita gente, a gente chega em casa, está quentinho, caminha quentinho, etc. Mas muita gente faz da rua a sua casa, né? Da rua a sua casa. E o nosso programa aqui, Família dos Devotos, todos os dias aqui, fez uma campanha. A campanha do cobertor. Campanha do cobertor. Mostra aqui, a campanha do cobertor. E nós aqui do Saúde e Fé, embarcamos nessa campanha da Família dos Devotos aqui. Nós embarcamos nessa campanha e estamos aqui, todos os apresentadores foram convocados, enfim. Então, nós do Saúde e Fé, também entramos nessa campanha e estamos doando para a campanha Família dos Devotos o cobertor. Então, vamos chamar aqui o cobertor Saúde e Fé, viu? Está aqui, então, a nossa participação nessa campanha também, em nome do Saúde e Fé, em nome do Dr. Glauco, em nome de toda a nossa equipe, do super time aqui. Estamos, assim, também entrando nessa campanha, doando um cobertor aí, Família dos Devotos. Vamos, assim, abrigar, agasalhar quem precisa. Nós estamos fazendo aqui, mas faça aí também na sua cidade, procure saber. De repente, você tem uma roupa lá, um agasalho, um cobertor, que não usa mais ou há muito tempo que não usou. Se há muito tempo que você não usou, não é mais teu, viu? Pertence alguém que está lá, precisando daquele cobertor, daquele agasalho. Então, faça esse gesto concreto aí, nesse tempo de frio. E já de volta, minha gente, como é bom saber que você está conosco, como é bom saber que hoje, nesse feriado, nesse dia santo, nesse dia todo especial, celebrando Corpus Christi, né? O corpo e o sangue do Senhor. A procissão, a gente já recordou aí, a primeira procissão, o Urbano IV, 1264. Mas, para nós, afetivamente, a primeira procissão, quando Nossa Senhora foi até a sua prima Isabel, e aí levou no seu ventre Jesus. A primeira procissão com Jesus aí, feita por Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. E hoje, estamos falando sobre a importância, a saúde do nosso sangue. Conosco, o nosso médico hematologista, o doutor Glauco Plenz. Assim, que com muita sabedoria e com dinamismo, está nos esclarecendo o que a gente precisa saber para cuidarmos bem desse líquido tão importante, vital aí, para a nossa saúde, o nosso sangue. Doutor, como é que a gente pode, então, assim, potencializar o nosso sangue? Melhorar a qualidade do nosso sangue, porque já que ele é das veias às artérias, a gente precisa desse líquido dinâmico. Como é que a gente pode melhorar a qualidade do nosso sangue? Cuidar bem dele, doutor? É, a melhor forma de fazer isso é você ter um estilo de vida saudável, você ter uma boa alimentação, bons hábitos, praticar esporte, buscar o bem-estar, porque o sangue está no contexto da saúde geral. O cigarro e a bebida, doutor, alcoólica, assim, ele atrapalha na qualidade do nosso sangue? É, ele atrapalha principalmente, não diretamente a parte celular do sangue, mas atrapalha muito com relação a elementos que estão em circulação do sangue. Aos órgãos, né? E aos órgãos que, exatamente, que precisam do sangue. A hora que você usa uma bebida alcoólica e ataca o seu fígado, você diminui a produção do seu sangue. Ok, maravilha. Pergunta chegando, doutor, o Jorge Augusto, de Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite, Jorge. Bem-vindo ao Saúde de Fé, Jorge. Tive leucemia, mas fiz o tratamento e estou em remissão há mais de três anos. Existe a possibilidade que o câncer volte mesmo depois de tanto tempo? Pergunta o Jorge, doutor. É, três anos é um espaço de tempo que dá uma alta probabilidade de que a doença não volte mais. Em tese, nas doenças oncológicas, a gente estipula cinco anos. O seguimento a gente acaba fazendo, às vezes, por mais tempo, porque pode ter consequências do tratamento que foi feito da leucemia, a gente acompanha o paciente mais tempo. Mas a probabilidade de, com três anos sem doença, a pessoa estar curada é muito alta. Olha aqui. Acima de 90%, com certeza. Agora, voltando ao assunto leucemia, porque também é assunto, anemia, um quadro de anemia, não provoca leucemia. Tem que deixar bem claro isso, né? Isso, anemia é um sinal de várias, na maioria das vezes, de problemas bem simples. O mais frequente é a deficiência nutricional. Uma pessoa que teve um quadro de anemia, ou até mesmo uma pessoa que já, no caso do Jorge aqui, teve leucemia, está em remissão, etc., pode amanhã e depois doar sangue também ou não? Pelas doenças benignas, pode. A pessoa que teve uma doença maligna não está impedida de doar sangue, por uma razão, assim, não muito bem explicada, mas com um certo receio de que algum fator que possa ajudar, desencadear um tumor em uma outra pessoa, possa ser transmitido. Assim, não é que ela é doente, não que ela vá se sentir desmerecida por conta disso. É prevenção mesmo. É uma prevenção. Isso, uma cautela. Uma pessoa, doutor, assim, que, por exemplo, tem diabetes, né? Tem diabetes ou faz uso de medicamentos de uso contínuo, enfim, os antes agregantes, os antes coagulantes, enfim, essa pessoa, o sangue dela está mais fino, etc., essa pessoa pode também doar sangue, doutor? É, o sangue, não existe o sangue fino, né? O sangue, ele sempre vai ter a mesma viscosidade. Agora, ele, você está usando anticoagulante. Popularmente, você chama sangue fino por causa do uso? Da coagulação. Ok. Então, eu uso um anticoagulante, eu uso o AS, aspirina, meu sangue está mais fino. Na verdade, ele está fazendo menos a coagulação no momento que você tem uma hemorragia. Fora disso, ele está circulando normalmente no seu corpo com a mesma viscosidade. Ok. O paciente que usa mais medicamentos, ele, na maioria das vezes, não pode ser doador de sangue. Entendi. Mas isso é avaliado na entrevista, né? Tratamentos mais simples, com poucas medicações, por exemplo, eu tenho uma hipertensão leve e tomo só um tipo de antipertensivo, provavelmente esse paciente pode doar sangue. Diabético? O diabético bem controlado, que também controla com poucas medicações, ele também pode doar sangue e isso é orientado e avaliado no momento da entrevista, quando ele adentra o banco de sangue. Doutor, o relógio está correndo, mas acho que dá tempo mais. Uma pergunta aí, doutor. A Zilda Firmino, de São Paulo, capital. Obrigado, Zilda. Muito obrigado pela participação aqui do Saúde em Fé, Zilda. Boa noite, Frey. Existe alguma coisa que eu possa fazer para me prevenir de ter uma doença sanguínea, doutor? Fazendo aquele resumão, então. É, estilo de vida, saúde, ter uma vida que não cause muito estresse e boa alimentação, atividade física, essas coisas previnem várias doenças, né? A do sangue, o que é mais específico seria, você tem que ter uma boa alimentação, que é fundamental, porque o seu sangue é produzido todos os dias. Nosso organismo produz milhões de células por dia. Quanto litros que tem mais ou menos, doutor? Cinco litros. Cinco litros a gente tem. É, e são milhões de células produzidas todos os dias no nosso organismo. Então, essa produção de células requer matéria-prima. Então, aí, a alimentação. Mas você tem que ter um organismo funcionando bem. Então, na verdade, isso entra no estilo de vida de uma vida saudável, de hábitos bons, que é hoje uma coisa que muitas áreas paralelas à medicina estão hoje tentando educar a população nesse sentido. Que maravilha, gente! Quantas informações hoje aprendemos aqui sobre como cuidar bem, como ter saúde, o nosso sangue, viu? Tivemos o prazer de conversar com o doutor Glauco Pleins, nosso médico hematologista. Quem quiser entrar em contato, anote aí, tá na tela, viu? O site www.vivale.com.br e o Instagram é a Arroba Hospital Vivali. Por que isso, hospital? Porque é lá onde o doutor Glauco está atuando, viu? Então, vale a pena. Quero agradecer ao Hospital Vivali pela gentileza sempre de nos oferecer excelentes médicos aqui para compartilhar a sua sabedoria, seus conhecimentos com saúde e fé, viu? Doutor Glauco, que aula, viu? Muito feliz. Muitíssimo obrigado, doutor. Muitíssimo obrigado. Se entrarmos em contato lá na frente para outros temas, assim, dentro da hematologia, o senhor voltaria aqui? Sim, claro. Seria um prazer. Eu acho que é importante essa comunicação com a população, porque é do conhecimento que as pessoas podem, vamos dizer assim, adquirir a saúde, o bem-estar e até fazer boas escolhas, né? Manda um abraço para o Pedro Luvisoto, que sempre, assim, quando a gente entra em contato, ele está sempre disponível aí a nos trazer bons médicos aí, doutor, como o senhor, viu? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Que Deus abençoe, viu? Amém. Que maravilha, gente. E depois desse momento tão especial, né, gente? É o nosso momento de oração, porque a oração nos aproxima de Deus. Ele quer ouvir você, sejam quais forem as suas dificuldades. Vamos rezar juntos? Pedimos a Deus que conceda, por seu amor, força e esperança para você que está doente. Acompanhe. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes sustentados pelo vosso amor não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com o vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar você também a segurar bem firme esse copo d'água, invocando lá do céu uma bênção toda especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água, tão limpa, tão transparente, como tem que ser a nossa vida nessa busca diária e constante da santidade. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la. Coloque as suas mãos poderosas e generosas sobre esse sacramental. E que ao tomar desta água, Senhor, desça sobre cada filho e cada filha que está nos acompanhando, principalmente os mais enfermos e fragilizados, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar sua água. Saúde para você, mas muita saúde, com muita paz, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora, do glorioso São José e de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado, obrigado a você pelo carinho, obrigado a nossa equipe e a gente vai ficando por aqui. Dia de Corpus Christi, vamos valorizar também esses momentos especiais, sacramentais, espirituais para a nossa vida, viu? Que Deus abençoe, boa preparação para o final de semana e semana que vem um programa especial já nesse clima de festa junina, viu gente? Que Deus abençoe, muita paz, muita saúde para você e para toda a sua família. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe.